Olha o que nós vamos jogar agora. Aê! Fogo no saquinho! A gente adora, galera! É o seguinte, a gente tem aqui cinco emojis. Explosão de amor, gratiluz, nota de três reais, famonha e tóxi. Exatamente. Ô, Bruno! Olha, a Nayara vai dizer pra quem vai cada um deles. E ó, aqui não pode ter medo de se comprometer. A gente já percebeu que ela não tem, que hoje ela tá que tá. É, a Nayara não tem medo de se comprometer. Todo participante que vem aqui, Nayara, desde o Luciano, que foi o primeiro eliminado, vai enchendo coisas no saquinho. Daqui a pouco a gente vai ver se o seu tá cheio ou tá vazio. Antes disso, coroe seu rostinho com preto e branco. Tá gata em preto e branco também. Nossa rainha dos memes. Olha. Miss Palestrinha. Tá gatíssima em preto e branco. Pode colar ali. Muito bem. E agora vamos começar, Nay. Vamos começar com tranquilidade. Pra quem você dá o Explosão de Amor? Só tem um Explosão de Amor, que é uma pessoa muito bacana, muito legal. Você gosta, é? Gosto de algumas pessoas aqui, mas eu vou dar a minha Explosão de Amor para... Lina. Posso? Pode. Lina ganha Explosão de Amor. Você já se conhecia ou já conhecia ela de alguma forma? Eu tenho quase certeza que eu a vi no programa de Amor e Sexo. Tenho impressão de uma recordação dela lá, assim, mas foi muito breve. Aí vocês criaram mais intimidade lá, né? Conhecia ela lá. Tava ficando bonita a amizade de vocês. É. Aqui fora continua, né? Continua, com certeza. Essa aí continua. Pamonha, Nay. Pra quem vai o pamonha? O pamonha é esse embrulhinho, isso. Pode olhar pro nosso quadrinho. Pamonha? Alguém que você acha planta, que não se compromete. Você sabe a resposta. Eu queria partir isso aqui em vários. Eu sabia. Um pedacinho em cada um, entendeu? Eu ia falar, só pode dar pra um. Ó, tá aqui uma pessoa que fala tanto de se comprometer. Essa aqui também me cobrou muito, né? Essa aqui me cobrou pra caramba. Mas essa aqui pediu tanto comprometimento. Meu, ah, não sei o quê, né? Que tu não se posiciona, porque não sei o quê, sei lá. Me cobrou muito posicionamento. Mas na hora dela se posicionar e falar o que ela realmente achava a meu respeito, ela nunca falou, né? Então, pra mim, é uma pamonha. Aqui, ó. Pamonha no saquinho da Bárbara. Pamonha. Não sei se deveria dar uma pamonha, porque pamonha é tão gostoso, né? É engraçado que ela parece uma mulher forte, assim, mas outro dia ela tava super fragilizada ali na hora de falar. É normal também, né? Normal. Vamos pra mais um? Ah, a Gratiluz. Gratiluz. Tá boazinha ela hoje. Gratiluz? Só... Olha, já dividi... Uma pessoa que às vezes... Uma pessoa que às vezes me acalmava, assim, no sentido... Em alguns momentos... Essa música tá muito péssima. Toma! Ela fala que ela saiu do Big Brother mais sincera do que ela já tava. Tava uma musiquinha assim, ó. No programa passado era uma festa junina. A gente sempre colocou uma festa encheada. A gente sempre colocou uma festa encheada. Tava uma conversa com ele. E hoje eu assisti alguns vídeos dele falando que tava com saudade de mim, que sentia algo bom em mim e tal. Então... Isso... Quando eu estava lá eu sentia que era verdadeiro. Foi querido com você? Sim, isso. Aqui fora ele ainda continuou falando sobre mim. Dois dias. Eu fui pro... Pro Paredão e pra eliminação. Ele usou o moletom que eu dei pra ele. Pra me dar sorte. E ele chegou no quarto. Da... Foi de rosa das meninas lá. Pode pop, né? Isso, pop, sim. Aí... E elas falaram... Teve uma fala onde elas pediram pra ele arrancar o moletom, não sei o que, né? Tipo, pra ele tirar, porque... Né? Ai, credo que o moletom era meu. Maravilhosa. E aí... Ele falou que não. Que ele ia permanecer com... Gratiluz em mim, né? Gratiluz por se posicionar e... E mostrar que... Depende de qualquer coisa você... Avalir por mim, então... Maravilha. No momento que você precisou também, ele foi legal pra caramba. Sim. Ele fez até um poema. Falou pra te dar força, eu lembro. Gratiluz por esse carinho. Agora, Nay, temos duas plaquinhas. Nota de três reais e tóxico. Você escolhe qual você quer dar primeiro e qual depois. Bem falso. Nota de três reais, bem falso. Queria partir no meio e dar pra essas duas aqui, ó. Nossa, dá pra caramba. Mais um ano do NIT. Essa aqui... É que essa aqui eu consegui sacar ela antes, entendeu? Já no... Essa cara aqui já não me enganava muito, não. Mas essa aqui me enganou direitinho. Aham. Essa aqui me enganou, porque isso aqui foi uma quebrada de cara grande. Então... Mais do que merecido pra ela aqui, ó. Três reais na Laís. Olha a Laís. Essa aqui é maravilhosa. Não vai pra nenhum show de Nayara Azevedo. Não vai, mas não vai mesmo. Só vai assistir pelo Multishow. Se ela vai, se ela pagar, né? Se ela pagar e entrar assim pra galera... Aí pode ir, né? Ele vai ali com uma nota de três reais. O evento é aberto, né? Então... Pagando, te dando dinheiro. Ué, isso. E pra finalizar a plaquinha de tóxico. Quem era o tóxico da casa? Ou tóxica? Agora uma musiquinha, ó. Agora vamos de... Falada hétero. E... E o quê? Deixa eu só botar tóxico que eu vou ter uma... Oi? Falada hétero. E... Opa. É... Tóxico. Vai. Inflamava os outros. Inflamava. Ou que pra você não era uma pessoa que era boa estar por perto, que te intoxicava. É, não trazia boas energias. Ó, só tóxica. Pelo que eu ouvi, eu tô falando tudo baseado nas coisas que eu assisti hoje, tá? É... Vários dos vídeos que eu assisti, tinha as falas dessa... Da Bárbara. Da Bárbara. Isso, da Bárbara. Eu esqueço. A Bárbara, ela entrava no quarto inflamando a galera. Ela sempre tinha algo pra falar ao meu respeito, assim, sabe? Ela é muito minha fã. Já é o seu amor doentio por mim. Então... Ela vai descobrir isso ainda. Tóxico no saquinho de Bárbara. Tóxica. Tóxica. Tóxica para a Bárbara. Dá um close aqui pra ela, ó. Tóxica. Ficava intoxicando a galera. Às vezes ela nem tava afim de falar mal de mim naquele momento, mas ela inflamava as outras. Então vamos pegar agora o seu saquinho pra você ver se sacou alguma coisa. Exatamente. Como a Ana Clara explicou. Não tem. Não tem. Sonsa? Rodrigo nem Luciano não botaram nada aí. Sonsa também não. Não tem nada aí. E você fica de presente com esse saquinho. Agora eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, Nayara. Seja breve. Fala. Em apenas 3 segundos. Queria ou não queria estar na festa de Jade Picon hoje? Nem a pau. Nem a pau? Se eu estivesse lá, eu estaria dentro de casa agora. Não. Na verdade, eu teria saído, comido tudo que tinha na festa. Né? Em estilo bucho e voltado pra dentro de casa. Muito bem.